Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia para todos que nos acompanham neste momento. Eu falo aqui, direto do anexo, o Miguel Lula, do Hospital Universitário Ana Bezerra, da Faculdade de Cienciização do Trairia FACISA. Esse local vai acontecer hoje a primeira mostra de extensão do Hospital Universitário Ana Bezerra. Vai acontecer essa mostra de trabalhos que foram desenvolvidos por diversos alunos profissionais. Enfim, vai ser um momento bem interessante. Eu estou ao lado da Fábia Chayene, ela que é enfermeira e coordenadora dos projetos de extensão do UAB, do Hospital Ana Bezerra, que vai trazer mais detalhes para os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Chayene, primeiro, qual o objetivo dessa mostra que acontece hoje? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Édipo. A mostra de extensão é o momento que a universidade, juntamente com o Hospital Universitário Ana Bezerra, vai apresentar a todo o público os projetos desenvolvidos dentro do hospital. E o que é a extensão universitária? A extensão universitária faz parte de um tripé de todos os saberes constituídos de ensino, pesquisa e extensão que são necessários para a formação desse profissional dentro da universidade. E a partir daí nós temos uma propagação dos saberes da universidade para com a população em geral, nessa troca de conhecimentos, tão necessária a dialogicidade e a formação extramuros, de estar junto com a comunidade. Então, esse é o principal objetivo da extensão. Quais trabalhos vão estar sendo apresentados aqui hoje? Nós temos hoje, sendo desenvolvidos, de uma forma mais empenhada, 15 projetos de extensão e outros que ainda têm um desenvolvimento ainda mais incipiente, mas a maioria dos projetos, como o Retratando com Afeto, que é um desses que está sendo apresentado, ele faz as imagens do momento do parto, do momento do luto, o projeto Amar, que visa desenvolver a amamentação, dando esse apoio, o projeto Maternar, que trabalha o plano do parto, como também o apoio a essas gestantes, com a educação sendo desenvolvida, os projetos relacionados à nutrição, então todo esse aporte de educação nutricional, o Manizamor, que traz e fortalece essa cultura de humanização que o Hospital Na Bezerra tem. Agora, esses projetos são desenvolvidos por alunos e também por servidores, mas como é que acontece? A extensão universitária hoje é coordenada por professores e profissionais técnicos do RJU, ou seja, profissionais da universidade, mas em interação com os servidores, colaboradores do EBSER, eles têm essa responsabilidade nesse processo de coordenação, e aí junto com residentes, graduando nessa parte da própria extensão, que muitas vezes são bolsistas ou voluntários, desenvolvem esses projetos de extensão dentro do UAB. Como é o envolvimento dos estudantes, tanto de graduação como também das residências, há esse envolvimento desses estudantes nesses projetos? Isso, é a melhor forma de acontecer a extensão, quando há esse envolvimento de fato, porque os colaboradores sozinhos não conseguem fazer essa proposta, e é necessário para a formação desse estudante, para que ele realmente tenha essa interação com a comunidade, para que ele consiga aprender junto com essa dialogicidade, com a comunidade em si. Então, esse processo é necessário para a formação, e esse envolvimento dos alunos e residentes é uma parte da sua formação acadêmica. Chayene, com relação aos projetos de extensão, eu queria que você falasse um pouco o que é, para as pessoas entenderem, um projeto de extensão. O projeto de extensão, ele é como uma atividade extramuros do hospital. É aquilo que o hospital desenvolve, que dá contato direto com a comunidade. Então, um dos projetos de extensão que nós temos aqui à vista, é o Retratando com Afeto. Então, a mulher vem para ter seu parto, então é uma ferramenta de humanização. A mulher vem e pede, eu quero fazer as fotos do meu parto, eu quero aquele momento ele seja fotografado, ele tem uma imagem que vai, vamos levar como uma memória, para toda a vida e para aquele bebê um dia poder ter esse conhecimento. Então, ela vai receber essas imagens e todo esse apoio. Então, é uma forma da gente dialogar com essa população, de fato, e trazer o hospital para perto da comunidade em si. E os resultados são positivos? Muito positivos. Nós temos cada vez mais promissores os nossos projetos de extensão. A cada ano cresce essa proposta e é muito favorável. E nós percebemos, com o crescimento até mesmo dos nossos alunos e residentes, do quanto eles têm evoluído nesse contato e nessa sua formação. Com relação às pessoas que são atendidas, aos pacientes, também há uma resposta positiva desse público? Sim, com certeza. Até mesmo as ouvidorias são feitas de acordo com elogios, como também algumas pesquisas são desenvolvidas a partir de projetos de extensão e eles mostram o quanto é satisfatório toda essa ação promovida pelo hospital. Ok, Fábio Chayene, a gente quer agradecer a sua participação com essas informações importantes dessa mostra e também desses trabalhos de extensão promovidos pelo Ana Bezerra. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O Hospital Universitário vai estar com a mostra de extensão até meio-dia, no anexo, Miguel Lula, e gostaríamos de receber também a comunidade para conhecer os nossos projetos. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a Fábio Chayene com essas informações importantes dessa mostra de extensão aqui do Hospital Universitário Ana Bezerra. Voltamos aos estúdios.